Nathanael Agdo, coordenador do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e coordenador das AEPET, nas ações estratégicas do PET, aqui no município de Simões. Então, hoje estamos aqui no auditório da Escola 100, onde está acontecendo o segundo MPT na escola, projeto da educação, que desde o ano passado é realizado, onde toca a temática do trabalho infantil, do trabalho infantil que é combatido. No dia 12 de junho, que é um dia de sensibilizar, é o dia nacional e mundial, de sensibilizar, de mobilizar a população nacional e municipal sobre o trabalho infantil, um dos temas de mais debates hoje na nossa sociedade, porque, como a gente sabe, a gente luta, é que a criança, o adolescente e o jovem eles estejam estudando para ter um futuro melhor. Isso ainda é um pouco difícil, porque são muitas demandas, é um trabalho muito complicado, muito sensível, que exige a ajuda da população e de todas as secretarias. Isso é um trabalho intersetorial. Eu, representante da assistência, tenho que trabalhar junto com o representante da educação, da saúde, para estar monitorando e buscando esses casos. Então, hoje, dia 14, a gente tem um projeto de lei, onde coloca o dia municipal, aqui em Simões, de combate ao trabalho infantil. Então, estaremos aí nessa luta todos os dias, não só no mês de junho, mas todos os dias para tentar, de alguma forma, erradicar o trabalho infantil no nosso município e no Brasil. Então, vamos lá.